Olha, vem comigo aqui, notícia que acaba de chegar pra gente aqui no Balanço Geral, ó. Mais de 700 quilos de maconha foram apreendidos agora há pouco, né, no perímetro urbano da BR-381. Isso foi em Patinga. O material estava em um carro e foi apreendido durante uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária. Olha a quantidade de coisa. Olha lá. O Marcos Lessa tá chegando com os detalhes dessa ocorrência. Foi na 381, né, Marcos? Boa tarde pra você, amigo. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Exatamente. Durante um trabalho, né, de rotina, a Polícia Militar Rodoviária, ela estava ali no perímetro urbano da BR-381, aqui no município, e parou uma caminhonete que seguia no sentido bairro Horto Centro. Durante a abordagem, os militares localizaram na carroceria desta caminhonete mais de 700 quilos de maconha. A droga estava em formato prensado em tabletes. Assim que chegamos no local Nico, o condutor desta caminhonete já estava na viatura, pronto para ser conduzido para a delegacia. Agora, a Polícia Militar Rodoviária vai investigar se outras pessoas estariam envolvidas nesta carga de maconha que foi apreendida no fim da manhã de hoje, no perímetro urbano da BR-381, aqui em Patinga. Volto com você, Nico. Obrigado, Marcos, informação. Deixa a imagem, deixa a imagem, deixa a imagem. Deixa a imagem aí, meu diretor. Olha lá a quantidade de coisa. Não, não, rodovia. É o curioso, né? Eu sempre falo aqui sobre as abordagens, né? Porque a pessoa está passando na rodovia e fala, ih, rapaz, me parou de novo na blitz. Rapaz, eu fico na alegria quando eu sou parado. Uai, meu documento está tudo em dia, eu sou habilitado. O carro está tudo quitadinho, tudo tranquilo, não ando com nada errado. Os instrumentos musicais que eu carrego dentro do meu carro, tudo tem nota fiscal. Sabia, Lamonier, que eu tiro uma cópia da nota fiscal, mando autenticar no cartório e plastifica e coloco dentro do queijo do instrumento. É porque eu tenho um arquivo com as minhas notas lá em casa. Aí o sujeito fica, aí, se a polícia não para? Se a polícia não para para fazer a averiguação, olha o que teria passado aí. Olha a quantidade de droga. Olha. É muita droga que apareceu. Encheu o... Chama camburão, né? Que fala. Encheu o camburão. Olha lá. Olha. Ah, isso aí. Obrigado, viu, Marcos.